Você se lembra do primeiro livro que leu? Eu me lembro de um dos primeiros livros que li. Chamava-se O Sapateiro que Deu a Bíblia à Índia. Era uma versão infantil da história de William Carey, um sapateiro inglês que ajudou a iniciar um movimento missionário moderno diante de enormes obstáculos. Ele então se tornou um missionário na Índia e supervisionou a tradução da Bíblia em 40 línguas. Ao ler sobre a sua história quando eu era criança, foi acesa em mim a paixão por amar o Senhor com todo o meu coração. Por meio de histórias como essa, fui atraída a dedicar a minha vida ao serviço de Deus. Ao escolher livros para seus filhos, você tem a chance de incutir neles o que significa servir a Deus de todo o coração. Não se esqueça de procurar livros sobre missionários e outras pessoas que viveram para a glória de Deus. Isso pode mudar a vida deles para sempre. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.